Existe uma legisla que nunca mais vai deixar de ser craô depois que desconhecer. A técnica mesmo de expressão deles, a maneira mântrica. É assim que eu consigo ser atriz, é assim que eu consigo é fazendo essa reprodução, essa coisa mântrica aí, grande vem depois, não é de fora pra dentro. A vulnerabilidade é a nossa melhor ferramenta pra gente criar, pra gente crescer, pra gente inovar, pra poder dialogar, pra poder construir coisas melhores. Eu sou vulnerável é pra fortes, eu fui xingada em praça pública, né? Tinha um senhor me chamando de puta o tempo inteiro, como se fosse um xingamento. Você era nada muito bom e não se cometeram nada no período. Valeu, sorriso. Obrigado.